No próximo dia 22 de novembro, a partir das 13 horas, na Paróquia São Pedro, a Comunidade Renascidos em Pentecostes convida você para uma grande tarde de louvor em honra a Cristo Rei. Neste dia especial, teremos a presença do Betinho, da Comunidade Marca. Louvor, SOS Oração e Missa de Cura e Libertação com o Padre Moacir Anastácio. Traga já toda a sua família e venha participar desta grande festa conosco. As tardes de louvores nessa paróquia são sempre de prodígios e milagres. Todas as vezes que venho, saio outra pessoa. Quando chego, chego abatida, chego cabisbaixa. E quando saio, saio transbordante de amor, de glória, da palavra do Senhor. Saio cheia do Espírito Santo, saio ungida daqui. É maravilhoso.